Fala pessoal, tá começando mais um Destaques da Semana aqui na Oficina da NET TV. E hoje tem o Windows 10 grátis com data de lançamento, tem o Super Review do Moto Max, tem a atualização de Android Lollipop para Zenfone 5 e Zenfone 6, o que aconteceria com a Terra se os humanos simplesmente sumissem e o primeiro texto dos novos colunistas da Oficina da NET. Vamos lá? O Windows 10 já tem data para chegar e de forma gratuita para quem tem o Windows 7 e SP1, o Windows 8.1 e o Windows Phone 8.1. Guarde a data. 29 de julho é a data informada pela Microsoft para a atualização automática do Windows 10 aos usuários do sistema operacional. Até lá a empresa acorde para fazer os últimos ajustes e corrigir qualquer bug informado pelos mais de 4 milhões de desenvolvedores integrados ao sistema Windows Insider. Aqueles que já testam o sistema para encontrar qualquer problema. Uma marquinha do Windows já deve ter aparecido na barra inferior do seu Windows. Ali você pode reservar a atualização automática quando o Windows 10 estiver disponível. E quem não tiver afim de fazer ele agora, vai ter um ano para fazer de forma gratuita. E o review dessa semana é simplesmente do melhor smartphone que já passou aqui pela redação da oficina da NET, o Motorola Moto Max. O smartphone top de linha da Motorola está com Android 5.0 e a melhor bateria encontrada nos aparelhos atuais. A combinação do chipset com processador Qualcomm Snapdragon 805, GPU Adreno 420, 3 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna tornam o Moto Max um dos melhores smartphones disponíveis no Brasil. Não deixe de conferir se o Moto Max corresponde às expectativas e se vale a pena pagar mais de R$ 2.000 por ele. Já parou para pensar o que seria da Terra se os humanos simplesmente sumissem de uma hora para outra? O que seriam de animais, construções, por um período de uma hora até 250 mil anos? Se você nunca se perguntou isso, o Max Meyer descreve para você neste incrível artigo. Você vai ver como seriam os primeiros minutos sem vida humana na Terra e o caos imediato. Também vai ver os animais que iriam se virar para arranjar comida e os monumentos espalhados pelo mundo sendo completamente abafados pela vegetação. É um texto que você não pode deixar de conferir. Vai por mim! E a Asus liberou a atualização do Android 5.0 Lollipop para Zenfone 5 e Zenfone 6. O SEO está com boas novidades. Mas a atualização ainda não vai apitar no seu smartphone. Por enquanto, para atualizar, o usuário precisa acessar o site da Asus pelo aparelho e encontrar a atualização e baixar a opção correspondente ao seu Zenfone. Com o download concluído, é só esperar pela notificação de atualização e seguir os passos. Se você não é apressado como a grande maioria, pode esperar que a atualização automática vai aparecer em todos os aparelhos da Asus. Lembra que na semana passada a Oficina da NET abriu espaço para novos colunistas? Pois essa semana tem dois belos artigos produzidos por eles. O primeiro fala das mudanças da tecnologia e o quanto ficamos reféns de íons de lítio, que estão presentes em baterias de smartphones e outros gadgets por aí. Uma leitura válida para este texto escrito pelo Bruno de Freitas. O outro artigo, escrito pelo Francis Gomes, fala de programação orientada a objetos. Uma exploração bem bacana sobre programação, que se você é da área, precisa conferir. Na próxima semana, outros colunistas vão aparecer por aqui para mostrar o trabalho deles também. E antes de fechar mais um DDS, que tal se ligar nos lançamentos da semana no Netflix? Tem A Fuga das Galinhas, Analisando o Amor, As Crônicas de Spiderwick, Atirador de Elite, Furter, 121 novos episódios de Friends e muito mais. Já sabe, né? Os links de cada notícia estão na descrição deste vídeo. E se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e acessar oficinadanet.com.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho